Música 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 Olha só o problema Olha a situação do mundo Música 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 E aí Manu? E aí Rafa? E aí meu camarada? Estou aqui na Avenida Sapopemba Ou Estrada Doutora Rio Claro A altura 29.500 Música Aqui Rua da Engrenagem Na sequência Rua Arthur Pereira Já estamos cansados de vir aqui Solistão tapa o buraco E até a Sabete Já veio aqui, fez um trabalho e aumentou Ainda mais os buracos Tem coisas que só vem no Paracré Mas olha aqui um destaque Aqui é uma rua onde tem Empresas, comércio Um local onde gera emprego E aonde passa uma linha de ônibus A circular Já de Nova Vitória Vamos pegar pesado agora Com a Prefeitura Com a Sabesp Para que arrume no mínimo Aqui faça um pelo menos um paliativo Porque o pessoal não aguenta mais Tomar banho e sair sujo de casa Veja você mesmo Música Boa Música Na engrenagem Música Logo na esquina Buraco Música Buraco Quando falamos em buraco Não estamos Música 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 Aqui na esquina da Travessa João Vitor Música 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 Cadê a calçada mano? Cadê a calçada mano? Música Música Sabesp Fez aqui uma intervenção E olha o que a Sabesp fez Abriu e olha só O caminho que ela fez Só piorou a situação Esse aqui vai para a Sabesp Que na realidade A responsabilidade Também é dela Música Sabesp, Sabesp, olha só mano Aqui Basicamente Foi a Sabesp que tem visto aqui Olha só Música Bom início Ainda Aqui na altura do número Doze Sabesp Ainda em frente do número doze Mais buraco Mano Um buraquinho Dois buraquinhos Três Três buraquinhos Mas esse buraco aqui Foi feito pelo trabalho Mal executado Da Sabesp Olha só Comércio 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 E rua Esplor Esplor Cada um nos... Em frente ao número 32 Um 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 Se Retiro no Um 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 Dá pra acreditar que aqui é uma lombada? Pra que lombada se você tem buraco? Olha o carro passando aí, lombada em cima de buraco. Ainda em frente número 11, olha a trilha aí. Cadê a calçada? Ele é tão bonita. E aqui... Cadê a foto? Cadê a foto? Olha a lombada, olha a lombada, 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 lombada. Falta de calçada, mãe. Falta de guia de calçada, daí ó. Mas aqui que se vira, irmão. E tome-lhe buraco. Sabespe. É, mano. Tá legal. E aí, mano. Fala, mano. Fala, mano. Fala. O que é o que é o que é o que é o que é? Rua Arthur Pereira Rua Engrenais Rua Arthur Pereira Como você acabou de ver, nós temos empresas, comércio, não tem calçada, o asfalto já não existe mais, só existe buraco. O fato é, já é pelo menos a quinta ou sexta vez que estamos retornando aqui e todos os pedidos que nós fazemos não é feito. Vamos enviar esse agora para o Ministério Público, acionar o Código de Trânsito, porque aqui passa uma linha de ônibus, aqui tem ponto de ônibus e a rua está abandonada há pelo menos, só que eu estou aqui tentando fazer esse trabalho, três anos. Vamos acionar aí os órgãos competentes e vamos acionar também a responsabilidade de todos, com ênfase agora nas empresas de ônibus, que devem estar tendo prejuízos com esses buracos aqui, manutenção, pneu. Aqui o cidadão toma banho, passa aí sujo. Vamos aí tomar os caminhos, dessa vez, pressionando mais ainda a Prefeitura, em especial a Sabesp, que abriu buracos, mas que já tinha. Pela proteção da fé, pela força da lei. Pela proteção da fé, pela força da lei.